Piano Brasileiro, por Alexandre Dias Sejam bem-vindos ao programa Piano Brasileiro. Yara Bernetti, cujo nome original era Bernetti Epstein, e seu nome artístico Yara surgiu logo no início de sua carreira. Nasceu em 1920 em Boston, Estados Unidos, e foi trazida para o Brasil com seis meses de idade. Iniciou seus estudos de piano aos seis anos com seu tio, o grande professor russo Joseph Klias, aluno de Martin Krauss, que por sua vez foi aluno de Liszt. E é interessante notar que Yara era prima de outros dois grandes pianistas brasileiros, Stelinha Epstein e Bernardo Segal. Aos 11 anos se apresentou em um concerto infantil no Teatro Municipal de São Paulo e aos 18 estreou profissionalmente com a orquestra sinfônica do mesmo teatro, tocando um dos concertos de Chopin, sob regência de Souza Lima. Encorajada por Arthur Rubinstein, Alexander Borowski e Cláudio Arral, fez sua estreia no exterior, apresentando-se aos 19 anos no Town Hall, de Nova York. De 1945 a 1950, prosseguiu com concertos nos Estados Unidos, Canadá e América Latina, e a partir de 1950, intensificou suas apresentações no Brasil, também ministrando cursos. Sua estreia na Europa foi em 1955, quando tocou em Paris as Bachianas Brasileiras nº 3, de Villa-Lobos, para piano e orquestra, sob regência do próprio autor. Nas décadas seguintes, viria a tocar em diversas capitais europeias e na Ásia. Yara sempre foi reconhecida pela crítica como uma pianista do mais alto nível artístico. Em 1959, foi considerada a melhor pianista do ano pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais do Rio de Janeiro e pela de São Paulo. E seu recital de 1967 na cultura artística de São Paulo foi apontado como o melhor recital do ano. Já o famoso crítico norte-americano Virgil Thompson afirmou que ela possuía o som mais bonito que se ouviu no inverno de 1950. De fato, a sonoridade de Yara era muito refinada e profundamente trabalhada. Em 1972, assumiu por 20 anos a Cátedra de Piano da Escola Superior de Música e Arte Dramática de Hamburgo, Alemanha, onde passou a residir. Nesta época, gravou para o prestigioso selo Deutsch Grammophon o ciclo completo dos 10 prelúdios Op. 23 e dos 13 prelúdios Op. 32 de Rachmaninov, o que a torna a primeira pianista do continente americano a gravar estas obras integralmente, ainda que a gravadora tenha cortado 3 prelúdios para o lançamento do disco. Seu repertório era gigantesco, próprio de um pianista de carreira internacional. Era comum, Yara Bernetti, tocar os concertos nº 2 e nº 3 de Rachmaninov, este último tocado por ela em primeira audição na América Latina, o primeiro concerto de Tchaikovsky, o terceiro de Prokofiev, o primeiro de Chopin e o segundo de Brahms. Além disso, tocava a obra solo de peso, como a sonata nº 3 de Brahms, quadros de uma exposição de Mussorgsky, Carnaval e os Estudos Sinfônicos de Schumann, Alborada de lo Gracioso de Ravel e muitas peças de Bach, Beethoven e Mozart. Camargo Guarnieri, um dos poucos compositores brasileiros que figuravam em seu repertório, dedicou a Yara sua valsa nº 7 e o ponteio nº 45, que ela estreou, mas infelizmente não chegou a gravar. Suas gravações são muito escassas e raras. Além do já citado LP com os prelúdios de Rachmaninov, há um CD solo gravado em 1996 intitulado Ancore, produzido pelo selo Masterclass, em que podemos ouvir Yara Bernetti no auge de sua maturidade artística. O mesmo selo lançou alguns anos depois, um CD com gravações inéditas suas, interpretando um concerto de Mettner e outro de Helm. Para o programa de hoje, ouviremos uma rara gravação feita na Rádio MEC em que Yara Bernetti interpreta a dança negra de Camargo Guarnieri, lançada no excelente CD duplo Piano Brasileiro pela Funarte, em 1995. Música 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 Amém. 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 Ouvimos de Camargo Guarnieri, A Dança Negra, interpretada por Yara Bernetti ao piano. Este programa foi produzido em parceria com o Instituto Piano Brasileiro. Faça uma visita em www.institutopianobrasileiro.com.br. Agradecemos a audição e até a próxima.